Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, vamos falar de Inter, vamos falar sobre o Internacional, tá difícil né, tá difícil né, mas vamos lá, vamos falar de Inter, é a nossa paixão e nós precisamos debater o Internacional, eu coloco aqui o meu ponto de vista, você coloca aí, vamos falar sobre Ener Valência, Arangues e Bruno Henrique neste conteúdo, tá legal? Como foi Ener Valência, a preocupação com Charles Arangues e Bruno Henrique, o que que Mano Menezes está esperando deste jogador? E vamos falar também sobre a possibilidade de reforços na sequência, tá? A partir de agora, neste conteúdo, que tem a força de Sedem, é meu amigo, vamos transformar a carreira com Sedem, associada da Fundação Dom Cabral, um instituto com 45 anos de experiência em educação executiva. Seja parte de uma escola de negócios de renome mundial e alcance novos patamares de sucesso. Matricule-se na pós-graduação modelo singular e faça a diferença. Sedem, associada da Fundação Dom Cabral. Olha só, tu vai fazer a tua matrícula, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você entrar em contato com o pessoal. Faz a matrícula, conversa com eles, tira um print, tira um print da matrícula e manda lá no arroba vaguinha no Instagram, certo? E aí a gente vai marcar uma carne, vamos fazer um assado, vamos falar sobre esse teu momento de conquista especial, afinal de contas tu vai evoluir na tua carreira e vamos comemorar junto, falando muito sobre futebol. Gente, Enervalência, como é que foi o Enervalência vaguinha? Não vi o jogo, queria a tua opinião ou eu vi, mas fiquei com uma impressão, quero a tua opinião. Beleza, é por isso que você tá aqui, né? Pra ouvir a minha opinião. O Enervalência foi bem no jogo, ele foi pouco acionado, ele recebeu uma bola em condições de finalização, que foi o passe do Alan Patrick, o Alan Patrick recebeu no meio, no primeiro tempo e ficou procurando, cadê o Ener, cadê o Ener, acho até que o Wanderson tava em melhor condição, mas o Alan Patrick pensou, vou dar no Ener porque ele tem poder de definição e ele bateu bem, só que o Everton é um grande goleiro e fez uma grande defesa. Depois até teve o escanteio, o Vitão de cabeça teve a melhor chance de gol do Internacional numa grande defesa do Everton. No mais, o Ener teve uma boa movimentação, teve algumas arrancadas, alguns sprints que eu gostei, teve uma bicicleta que escapou a correia, acho que aquele lance o juiz já tinha dado impedimento ou saída de bola do Bustos, alguma coisa assim. Eu tava lá do outro lado e eu vi que o lance tinha parado, né? Mas é um jogador de outra turma, o Enervalência é um jogador diferenciado e eu tenho a convicção de que ele vai nos ajudar muito, metendo gols em jogos importantes, tá? Então é isso que eu penso sobre a atuação do Enervalência. Visivelmente, o Enervalência tava ainda conhecendo seus companheiros, né? Observando, fazendo a leitura do espaço, onde... fazendo a leitura até do que o companheiro do olhar poderia fazer. Então, isso é uma questão de entrosamento, tá? Não temos muito tempo pra isso, né? Vamos entrosar aonde? Novembro? Não. Ele tem que começar a resolver colocando a bola na casinha, mas eu acho que logo, logo a bola vai chegar nele e ele vai ser um jogador fundamental pra nós, tá? Nota pro Enervalência? Centroavante tem que meter gol, né? Cara, vou dar uma nota sete pro Enervalência, tá? Nota sete. Nota sete pra ele, eu acho que tá legal pela estreia que ele fez com a camisa do Inter no Beira Rio. Já foi muito melhor que no jogo contra o Fluminense, né? Ele jogou por dentro e tal. Charles Arangues. Gostei mais do Arangues do que do Enervalência. 45 minutos de bom futebol, de dedicação, de um jogador diferente que já domina virando, que já domina olhando pra frente, né? Que já domina olhando pra frente. É um jogador que tem visão de jogo, que tem o passe de quebra linha, deu carrinho, desarmou, foi guerreiro, se machucou. E aí que tá a preocupação. Então é uma atuação que me entusiasma e ao mesmo tempo ela me preocupa. Porque o histórico de lesões do Arangues e o Inter ainda não oficializou ainda, não trouxe nada de resultado de exame, não sei nem se precisou fazer exame, mas o Inter ainda não atualizou a situação dele. Mas é preocupante, né? Preocupante, porque vinha de uma longa parada, daí jogou 20 minutos contra o Cruzeiro, jogou 45 contra o Fluminense, aí jogou 45 e se machucou. É muito pouco tempo, né? Existe uma avaliação interna de que o Arangues vai ser isso, tá? Ele vai entregar enquanto estiver em campo, mas que daqui a pouco ele pode sentir algum probleminha resultante das dores musculares, da lesão muscular que ele teve. Essa última foi no quadril. É um ponto de preocupação que a gente tem. Me disseram, tá? Fonte boa, que o Bruno Henrique vem pra ser o substituto do Arangues, quando o Arangues não estiver em condições, mas também vem pra dividir a responsabilidade de criação com o Arangues e a Lampa-Trick, tá? Então o Inter contratou esse jogador experiente e que teve uma boa temporada pelo Awit Hard, sendo fundamental por lá, também pra ser ali o cara que perde o Arangues, tu tem o Bruno Henrique no meio. Não quer dizer que ele vai ser reserva, não, ele vai ser titular do Inter, mas quando tu tiver ele, tiver o Charles Arangues, joga uns dois, Romulo Arangues e Bruno Henrique, tá definido isso, Alampa-Trick, Ener Valencia e mais um no ataque, o meio do Inter com mais qualidade tá definido. Quando vai jogar o Bruno Henrique, cara, vamos lá, pensa na pré-temporada, quando os jogadores se reapresentam lá no início do ano. Cara, é 12 dias, 13 dias, duas semanas no máximo e jogo pelo Campeonato Gaúcho. Então, cara, ele tem duas semanas pra ficar à disposição pro jogo contra o River Plate, talvez antes no banco contra o Cuiabá, fica no banco contra o Cuiabá no Beira Rio, entra no segundo tempo e fica à disposição pra jogar contra o River Plate, claro, dependendo de documentação. Mundo árabe, não sei como é que é, talvez demore um pouquinho mais, mas ele estando com a documentação em dia, recupera em 15 dias o seu preparo, fez questão de vir aqui pro Inter e vai ajudar o Inter também. Tá legal? Não esquece, faz a tua matrícula na Fundação Dom Cabral, na CEDEM, associada da Fundação Dom Cabral, tá? Faz lá, tira o print e manda pro Vaga. Arroba a vaguinha no Instagram e vamos comer um assado juntos pra falar sobre o teu momento especial na carreira e também falar sobre futebol. Abraço, obrigado pelo carinho da audiência, tchau, tchau.